Aviso, o editor não tem nenhum comprometimento com a história do jogo, então, não espere sentido no que está prestes a ver. Então, não pense que eu estou sem medo. Eu vejo tudo aqui na Blackwell. Você entende o que estou dizendo? Não, e deixe-me sem. Vou e ela fácil. A menina é uma coitada. E agora, eu ajudo ela? Ajudamos ou não? Eu vou ajudar. Eu sou muito base. Tá sem. Tá sem. Tá maltratando a menina. Ok. Seu furgado. Tudo bem, tudo bem. Pelo menos eu ganhei ela agora, né? Qualquer hora, Kate. Por favor. O que é, Max? Como você está? Aqui está o seu flash. Obrigada. Não problema. Que fora foi esse. Toma. Veja as minhas ruas. Legal. Muito antigo. Muito antigo. Agora, nós podemos ir para o ônibus. Agora, nós podemos ir para o ônibus. Eu estava no momento errado, Warren. Mas, então, eu também. Você está bem? Foi um dia estranho. Um dia estranho. Um dia estranho. Mano, eu vi que a Victoria não tivesse a sua foto no Facebook. Um grande movimento. Não se preocupe, Warren. Eu peguei uma foto da Victoria. Eu não posso esperar para compartilhar. Oh! Um número para o Team Max. Vai ser tão carmico ver a sua cã de clã de face em toda a internet. Eu acho que ela merece isso. Se eu vou postar nas redes sociais a foto dela. Ou... Eu vou expor ela na internet. Eu vou expor ela. Meu Deus. Meu Deus. Está ameaçando ela, gente. Meu Deus. Oh! Meu Deus. Ai! 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 Nossa! O que foi isso? Gente, tô impressionada. Elas eram amigas, pessoal. Oh, e obrigada, Chloe. Isso faz sentido perfeitar que eu te vejo hoje. Sim, foi esse tipo de dia. Então, o que aquele diabo quer com você? Eu não tenho ideia. Eu sei que ele é um prescote. E um assalto. O seu amigo realmente se sentiu para você. Gente... Olha, pra quem gosta de vida real, esse jogo é o jogo ideal. Não, não foi. Eu acho que é uma cidade verdadeira para artistas. Grande e brilhante. Muito bem para tirar fotos. Sim. Deve ser difícil voltar para uma cidade de Arquidia como Arquidia. Não depois de ver você. Por favor, garota. Você voltou para o Blackwell Academy. Só para o Mark Jefferson. Ele era um famoso fotógrafo nos anos 90. Eu lamento. Nossa, é muito difícil decidir o que falar. Elas eram amigas e ela não contatou a amiga. Isso mesmo. Como vocês se sentiriam? Eu ficaria chateada também. Você está há mais de um mês lá. Era sua melhor amiga. E você não faz contato? Vamos acende! Pode não. Está na cidade dela e tudo mais. E essa câmera? Câmera quebrada? Quem era aquela garota? Oh, então ela era amiga dela. Descobrimos mais um fato. Ela era amiga da Rachel. Los Angeles. Adoro o Los Angeles. Adoro o Los Angeles. Nossa, ela é uma pessoa totalmente frustrada. Todo mundo em volta dela some. Arrumando a minha câmera. Vamos lá. Ela é uma pessoa. Não. Ela é uma pessoa. Tchau. Ah, ela descobriu quem salvou a ver... Ela. Eu estava lá ou eu não estava lá? Eu estava lá. Ou seja, ela salvou a melhor amiga dela de 5 anos atrás. Ah, na verdade não. Eu estava me assustando. Eu só ouvi ouvir o Nathan rancando. Então você ouviu a nos ouvir. Ok, eu só ouvi algo sobre dinheiro, drogas. Mas é isso. Agora, para a grande pergunta. Você disse a alguém? Não. Não, eu não sabia o que fazer. Claro, eu finge que não sabe de nada, gente. Melhor coisa. Talvez eu ir para o princípio. O princípio? Você ainda está 12 anos? O que aquele jovem jovem só importa com o dinheiro do Blackwell Academy. Não confia ele. Seria, eu não me abriu para ninguém. Eu prometo. Obrigado. Eu vou te dizer mais em algum dia. E eu realmente te dou, Max. Sim. E agora, pessoal, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Que doida. Estilosona ela, né? Isso foi o meu pai. Eu quero que você tenha. Isso é tão legal. Você lembrou o meu aniversário. Mas eu não posso pegar isso. Claro que você pode. Ganhou uma câmera. E agora, galera? O que vai acontecer? Ela é toda reservadinha. A outra é toda loucona. Tipo, muito nerd, né? Nada a ver uma com a outra. Muito louca. E aí, pessoal? O que vocês acharam no primeiro capítulo de Life is Strange? Posso falar a minha sincera opinião? Eu prefiro jogos mais agitados. Não gostei tanto desse game. Achei ele muito parado, tal. O que vocês acham? O que vocês acham? Vocês gostam desse game? O que vocês acharam quando vocês jogaram? Vocês jogariam? Não jogariam? Quero saber a opinião de vocês. Gostou? Deixa o like aí Pra eu ter ciência do que vocês gostaram ou não Comenta, eu preciso muito dos comentários de vocês Sobre os jogos, tá bom? Não deixem de se inscrever no meu canal Se inscreve aí, deixa aquele like Vai lá nas redes sociais também que é a Raquel Freestyle, tá bom? Um beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo Fui!